Essa arma foi fruto de uma denúncia que nós tivemos, uma denúncia anônima, direto para a equipe. E nós deslocamos até o local mais cedo para fazer o reconhecimento do local, tendo em vista que era em outro bairro, de atuação, que não a nossa atuação do GEPA. Então nós deslocamos esse local e fizemos um reconhecimento. Aí mais tarde nós voltamos para poder realmente averiguar a denúncia. Chegando no local, o rapaz, olha denunciado, nos recebeu, demos a ele ciência do teor da denúncia. Ele falou que não possuía arma em casa, franqueou a entrada. Ele franqueando a entrada, eu fiz as buscas no apartamento dele, enquanto o Cabo Lopes ficou ali na segurança. E durante as buscas, nada de listo foi encontrado. Porém, ali é um prédio, há diversos apartamentos, então nós resolvemos fazer ali uma busca na área comum a todos os moradores. E debaixo da escada ali, havia alguns entulhos, uma caixa d'água, alguns utensílios velhos. Eu fiz uma busca ali, nesse local eu consegui encontrar uma maleta. E dentro dessa maleta estava todo esse equipamento, esse fuzil 7.62, vasta munição que foi apreendido, chega apreendido. São três tipos de munição aqui, né? Sim, positivo. Aqui tem munição 7.62, munição calibre 22, diversa munição calibre 22 de 380. Esse é um fuzil 7.62, o poder de perfuração dele é imenso. Isso aí atravessa poste, árvore, parede. Realmente o poder de perfuração dela e destruição é muito grande. E lá no local, ninguém quis assumir ser o dono? Na verdade, são diversos apartamentos, né? E foi encontrado um minho debaixo da escada, então não tem como a gente ligar diretamente, de forma concreta, toda essa arma e os equipamentos a alguém. E a Polícia Militar vem trazendo aí a população. Porque uma arma dessa, né, a gente pode notar aí que tem uma luneta, a pessoa aí no alto de um edifício ou de um pasto, né, certamente de longe atinge outra pessoa, isso aí com facilidade.